Olha, eu e o Sub-Zero vão ficar um do lado do outro, Bestar e Omar, que eu esqueci da Bia, vão estar no meu lado do outro. E vai ter um cara atrapalhando quase quatro a se juntar. Tá vendo? Pra estar com a Bia. Não, mas você é louco que você fez. Não, relaxa com a Bia. Se você me matasse assim, eu ia ficar bravo, fi. E aí, Bia? Como você sabe a rica que você é? É, tipo assim, vai. Se eu sou o 6 ou se é o 5, eu nasço do seu lado. É, porque é tipo ordem. O 1 nasce do lado do 2, o 2 nasce do lado do 3, o 3 nasce do lado do 4, eu corto na pessoa que entrou, entendeu? Mas tem vezes que buga que se você entrar 1, entrar 6, o outro entrar 11, tem vezes que você entra do lado dele. Se der bobeira, a gente fica do lado, se esse cara aí tá pegando a gente. Eu vou ficar de olho, porque... Não, o Sub-Zero tá do meu lado e tem o cara do... A Bia tá do meu lado, tá bem ali do ladinho. Tô pulando, tem uma... Ô, Sub-Zero, eu tô aqui do seu lado, do esquerdo. Pula, 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 pula. Vamos ganhar a parte dessa. Vamos ganhar do outro lado da Bia. Tô do outro lado da Bia, na verdade, né? Vem pra cá, Sub-Zero, vem pra cá. Essa tela aqui é mó bosta. Por quê? Porque ela gosta de falar. Dá pra eu escolher. Não é o centro do Juguinho. As pessoas estão um benjando do lado da outra, dá pra se matar. E aqui tá tudo bugado. Sabe, eu tô aqui também, é mó o último raque? Eu vou ir pro meio. Não, não vai, né? Você vai morrer antes de chegar lá. Tá travando, deve ter hack. Não tem aquele Miguelito. Ele foi banido, para sempre. Uso de hack. Mas o cara é hacker. E usa VIP no servidor. O que que tem? Ele foi banido, para sempre. Perdeu o VIP. É trouxa? Pagou e quer uso? O hack dele é aquele hack free. Ele dá uma flechada nele mesmo e ele começa a voar. Aí tem que botar água no lugar onde ele chocar isso nele e morre. Não existe isso, hack free. Não existe sim. É fly? Não é hack free. É um hack... Eu consigo voar se você me dá uma flechada. Só me dá qualquer hack que tem fly. O cara... Empaca na flechada, daí você só liga o fly para dar uma empurradinha e você consegue voar 15 segundos. Tenta fazer isso, ou se quiser, vai. Hã? Dá uma flechada em mim. Vai, João, mas tem que... Não, bate, bate, que bater é melhor. Aí. Se bater assim com a mão, ou sei lá. Eu não consigo. Ah. Aí. Pula alto. Tá dando super salto. Ó. Tá funcionando muito bem. Vai, 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 dá hit. Eu consigo pular de uma ilha para outra, se você me dá uma. É normal, é normal. Mas o meu nome é muito. É que se... É que o hack que eu tô me dizendo, é pior. Mas eu tenho outros que me dão. Mas você tem que botar quando você for cair. Não, você morre. Quando você estiver correndo de alguém também, tá ligado? É. Sub-Zero. Bia, vem vindo. Vem pra cá, Bia. Sub-Zero, cuidado. Tá gravando tudo pra mim, Sub-Zero. Vem me ajudar. E o cara é isso, Bia. Travamos tudo pra mim. Ai, tá travando. Ah, velho. Ah, tá travando. Vou tá. Vou tá indo pra ilha do cara, aí tu vai me assusta. Ô, red... olha. Red shot. Eu vou ir pra ilha do cara do lado, aí, que tá em cima da árvore. Mano, o nome do cara. Não tá fechada na ilha. Ai, vai, atrapalha ele aí, que eu vou indo pra ilha. A gente. A gente aqui, ó. Eu tô, eu cheguei na cadeira. O cara botou uma árvore. Corre. O cara vai pular. Se não pular, o sudo lá em cima. Ah, me dando fechada. Sub-Zero sou eu. Ah, nem vi. Porra, eu tô falando. Eu tô subindo aqui. O cara tá em cima da árvore. Você quer partir pra quem? Pra cima de quem tá subindo? Sertei o cara lá em cima. Ah, para. Copia. Você tá do lado dos dois. Na sua esquerda. Essa a gente nem vê, está aqui. Ô, Bia, sobe nesse bloco de caravão. Só pega esse caravão aqui. Quebra a terra. Aí, sobe na sua ilha. Você não vê os caras. Eles aí. Isso, vai subir zero. Mata o cara. Ah, eu vou sair. Sub-Zero, eu fico muito na ilha. Eu vou no 14. Matou? Eu tô no 14. Eu tô indo aí. Tô indo pra aí. Tô subindo na água. Eu tô subindo na água. Verifico a porta, gente. Tô subindo na água. Tô na água. E quase que eu caí na larva. Lava, larva. Sei lá como se fala. Lava. Tô indo pro meio, tá? Lava aqueles descinhos, né? Descei, hein? Descei. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch, tch. Calma aí que eu deixo coçar aqui que eu tô. Não, deixa eu colocar o meu bloco. Deixa eu pôr o meu bloco. Meu bloco custa menos. Ah, caí. Quase, mano. Eu ia dizer, eu vou bater no bloco aqui na frente. Tô vendo a Bia. Vai pro meio, Bia. Quase. Chisando a Bia. Pai, Bia. Para aí. Re passe. Não sei. Vamos ver o nosso futuro! Aí acontecem livro! Ah!